Olha pessoal, estamos aqui com o mantor, o homem da massa, o homem do cacongo, pai grande, vai dar uma dica, vai dar uma dica, dá uma dica mantor Já sou eu mantor, homem da massa, sim senhor, estive na multi-usa, vou ser com 400 mil e quase, mas só me burlaram outro dinheiro, eu consegui só 10 mil que me deram, eu até não podia receber, mas deixa só que meus irmãos vivem em Luanda, vieram para nós fazer vida E eu banhei na chuveira, mas esse chuveiro é chuveiro, esse chuveiro é chuveiro, eu lá na Boal banho com um balde de água, e como é que aqui na multi-usa, estou dormindo no cama de molo, eu estou vendo, estou molando, esse cama de molo que eu peguei, vi mesmo os molos da cama, estava mesmo, é cama de molo Eu lá no cacongo dormo no colchão do Massabe, agora aqui estou banhando, outra chuveira, quando eu abri, afinal é água quente, podia queimar a cara Sim, obrigado chefia, leva meu propaganda até em Luanda, meu vídeo rodeou, quer dizer, rolou muito até os tuneses vieram para vir me procurar lá na banda que eu vivia, mas para pagar o moço 50 dólares, eles negaram de ir mostrar a banda lá na banda do Tiafe de cima É só um antorra, homem da massa, é só um antorra, somos de nós, dono do Cacongo, é só um pai grande, nos recebamos do Cacongo Eles pensam que eu não tenho família, homem da massa, oi, oi, minha família de Luanda, oi, oi, por 600 quantos, não, agora já mudei, é por um milhão Agora eu falei, senhor doutor, senhor doutor, meus irmãos quantão aqui que vivem Luanda, eu tenho quatro filhos e um bebê, tem que me picar injeção de rei, não é esquerda que eu mando o rumo da massa, eu não gosto de brincadeira Eu tenho que fazer planeamento, injeção de rei, com quatro filhos e um bebê, aquele metade de bebê, é que complementou cinco filhos, cinco filhos Como são meus irmãos, não vão dar por 600 quantos, agora vão me dar só por 200, mais dois pacotes de whisky Eu, se beber cerveja, até na Multiusa, se eu beber cerveja, vou começar a minjar à toa Até é por isso que eu, já, da Iola, vi, sou Iola Araújo, não é ofensa, mas é meu nome, é meu nome, já, eu também vi na Multiusa, mantor, como no prato, como é, vais, como é que é, prato de cabrito Tô ver, essa aqui, colher, esse garfo, chefeu, não tenho três mãos, agora vou comer como é cabrito, vou comer com faca, ó, como, nós lá na Boala nunca comemos, nunca comemos nada com faca pequena Tá me dá, ó, porque tomo guardanapo pra limpar a boca, eu lhe disse, não, esse guardanapo vou levar bom na latrine, se eu cagar no pi, vontade de cagar me acaba, eu lá na Boala cago na latrine de pau